Fala comandante, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre um assunto que é bem delicado, que é sobre demissão. Quando a gente fala sobre demissão, a gente entende que realmente está ligado diretamente à estratégia da empresa e de tempos em tempos a gente precisa fazer isso. Então hoje a gente vai falar sobre três dicas super poderosas que podem te ajudar na tomada de decisão e, claro, fazer esses ligamentos. A primeira dica é que a demissão não pode ser uma surpresa para a pessoa que está sendo desligada. Então isso deve acontecer e devem acontecer várias conversas entre líder e liderado no dia a dia. Eu costumo dizer que a demissão não acontece naquele ato, ela vai acontecendo ao longo de outros dias, em outras atividades, outras coisas que essa pessoa vai fazendo ao longo da jornada dela na tua empresa. Então a pessoa, ela se promove ou ela se demite da empresa automaticamente sozinha. O líder deve acompanhar essa pessoa, dar feedbacks, para que aí sim, no momento que essa pessoa for desligada, for demitida, ela saiba que isso está acontecendo e isso já foi uma construção ao longo de outros dias. A segunda dica, ela vem de encontro, ela pega o gancho da primeira dica. Então a ação da demissão, ela não pode ser uma conversa de feedback. Ela tem que ser uma conversa onde você vai esclarecer com clareza e transparência os motivos daquele desligamento, para explicar para a pessoa exatamente aquilo. Mas não é uma conversa de feedback onde você vai abrir para outra pessoa falar no sentido da pessoa pedir desculpas e tudo mais. A demissão, a ação da demissão é uma conversa bem delicada e requer estômago, é normal. A pessoa, por mais que a gente tenha que demonstrar que aquela ação de demissão não seja uma surpresa, ninguém espera ser demitido, né? Então isso lida diretamente com as nossas emoções. Então essa conversa não é uma conversa de feedback, onde você traz os motivos da demissão e abre para a pessoa responder. E sim, você explica, traz clareza, agradece por tudo. Uma dica bônus dentro dessa mesma segunda dica é nunca pedir desculpas pela demissão. Por mais que seja uma coisa bem delicada e bem chata de se fazer a demissão, você tem que ter o equilíbrio emocional nesse momento. Não é mal que a outra pessoa se sinta emocionada, é um momento bem delicado, bem chato mesmo, mas você precisa manter essa régua, essa linha de pensamento, esse equilíbrio emocional. Agora, a sequência dessas duas primeiras dicas é trazer transparência para a equipe, para o restante da equipe. Então, para evitar qualquer tipo de rádio e piano, qualquer tipo de conversa paralela que tenha, ah, o que será que aconteceu com fulano, você vai trazer transparência para a equipe, para evitar qualquer tipo de problema futuro, tá? Então você faz uma conversa, chama os colegas dessa pessoa, o setor dessa pessoa e traz clareza para os funcionários, dizendo, olha, por uma situação assim, ou por um motivo estratégico assim, a gente está desligando essa pessoa. A gente agradece demais, sempre separa o profissional do pessoal, agradece muito a pessoa pelo que ela fez, mas trazendo clareza os principais motivos para a equipe. Não é para mentir, é para ser transparente mesmo, para que a equipe tenha clareza dos reais motivos de desligamento daquela pessoa. Então é isso, comandante, se você gostou desse vídeo, gostou desse conteúdo, curte aqui, se inscreve no nosso canal e comenta aqui embaixo se você gostou desse conteúdo, se você quer um outro tipo de conteúdo, se você quer outro tipo de dica que a gente traz para você. Tchau, tchau.